Música Cinco minutos com Deus à mesa Nós estamos na Semana Santa Hoje é segunda-feira santa Durante a Semana Santa O nosso coração está palpitando com o coração sofredor de Cristo Nós acompanhamos os seus sofrimentos Para celebrar no fim da semana a sua vitória No Domingo da Ressurreição Que é o próximo domingo Mas nós agora durante essa semana Nós vamos ter uma semana de recolhimento De piedade, de oração, de meditação Uma forma boa de meditar é fazer a Via Sacra Você pode fazer sozinho Pode fazer com a sua comunidade, com a sua família Pensar, meditar nos 14 passos últimos da vida de Cristo É uma forma de meditar muito boa Você pode em cada quadro selecionar na Bíblia O trecho da Sagrada Escritura Que fala sobre aquele momento que estamos meditando Isso também é alimento Nós estamos ao redor da mesa Nesse momento da refeição Pedindo a bênção de Deus Mas não podemos esquecermos Dos sofrimentos de Cristo Ele deu o sangue dele por nós Ele deu a vida dele por nós O seu corpo A sua existência Para que nós tenhamos vida eterna Então na hora da refeição Lembremos-nos disso E sobretudo nessa semana Chamada Semana Santa Chamada também Semana Maior Porque é a mais importante do ano Para nós que temos fé Jesus morreu na cruz por nós Hoje meditemos Sobretudo a respeito de Jesus Rezando no Urto das Oliveiras Passou a noite rezando Até suou sangue de tanta angústia Porque sabia que estava aproximando a sua hora A hora que iam traí-lo E os seus apóstolos Infelizmente estavam dormindo Pesados de sono Mas Jesus estava alerta E disse a eles Não podeis rezar comigo Nem uma hora sequer Vigiai e orai Para não cair-lhes em tentação É a mensagem da segunda-feira santa Jesus nos dá O modelo da oração Como alimento para a nossa vida Eu vou rezar aqui hoje Não é propriamente um salmo É uma oração do Novo Testamento Da carta de São Pedro Mas é uma oração Um tipo de salmo As primeiras comunidades Rezavam esta oração O Cristo por nós padeceu Deixou-nos o exemplo a seguir Sigamos, portanto, seus passos Pecado nenhum cometeu Nem houve engano em seus lábios Insultado Ele não insultava Ao sofrer E ao ser maltratado Ele não ameaçava vingança Entregava, porém, sua causa A aquele que é justo juiz Carregou sobre si Nossas culpas Em seu corpo No lenho da cruz Para que mortos Aos nossos pecados Na justiça de Deus Nós vivamos Por suas chagas Nós fomos curados Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Alimente-se Da palavra de Deus Alimente-se De Jesus Cristo Alimente-se Do amor De Cristo Não fuja Do olhar de Cristo Ele olha para você Como amigo E como salvador Eu vou agora Menzer a água Nessa Semana Santa A água tem um sentido Muito especial Lembremos que Na sexta-feira santa Quando o centurião Abriu o lado de Cristo Com a lança Lá saiu sangue E água É a água santificadora Que saiu do lado de Cristo Para a nossa salvação Também a água Que você tem aí No seu copo Que será abençoada Agora Seja a bênção de Deus Que entra no seu coração No seu corpo E penetra a sua alma Deus Pai Todo-Poderoso Lançai a vossa bênção Sobre esta água Criatura vossa Que será aspergida Sobre nós Ingerida por nós Recordando a água Salvadora do batismo Concedem-nos o dom Da paz Da saúde E da disposição Para o trabalho E para o amor Ao próximo A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Viva bem A Semana Santa Até amanhã Se Deus quiser A A A A A A A Legenda por Sônia Ruberti